Seu doutor, peço licença, caso você queira dar, um minuto do seu tempo para uma história eu contar. Vou lhe explicar como é crítica a vergonhosa política aqui do nosso lugar. Desde o tempo de menino que eu vivo aqui no sertão, puxando cobra para os pés com a enxada na mão. E para aumentar a mágoa, tem dia que falta água, tem dia que falta pão. Mas em época de eleição, aqui no nosso lugar, sempre aparece um doutor fingindo ser popular, prometem tudo da jeito. Mas depois que passa o pleito, tudo fica ao Deus dará. Dizem assim, eu garanto de asfaltar essa estrada. E vou trazer benefícios para toda rapaziada. São projetos vagabundos, prometem mundos e fundos e depois não fazem nada. Eita doutor, sem futuro, eu estou para desconfiar. Que até a faculdade dele só serviu para ensinar a não fazer nada certo. O caba ser desonesto, trair o povo e roubar. Meu avô morreu de velho e nunca passou de rir. Mais benefício de nada, nunca veio para o coitadinho. O meu pai, pobre coitado, cansou de ser enganado. E eu vou no mesmo caminho. Minha avó tinha um dizer e hoje eu estou comprovando. Prefeito e ano bissexto, os dois estão se igualando. Que para o mal da nação, aparece no sertão só de quatro em quatro anos.